O Tânico é... Fala meus amores, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, ainda mais hoje que eu saí super rápido da faculdade Tá em semana de devolutiva, de prova Então a gente só meio que assina o nosso nome e ó Vem pra casa correndo E eu sei que eu estou atrasada porque é dia de vídeo novo, é dia de segunda E hoje já é terça Espero colocar esse vídeo hoje, terça-feira Mas se eu não conseguir, gente, me perdoem Porque é assim, agora que eu tô conseguindo respirar Mas chega de falação, vamos ao que interessa Que é um vídeo de resenha dos produtos da Botânico Hair Quem me acompanha no Instagram sabe que eu recebi Foi o meu primeiro recebido Que eu fiquei super feliz, eu queria dar amor pra trás Foi uma loucura E eu não esperava E eu recebi da Botânico Um kit completo de produtos de cabelo Eu recebi o produto, eu não recebi a amostra Nem sachê E eu adorei, gente, os produtos E eu resolvi trazer em vídeo Porque eu só trago coisas que eu realmente gosto Então não adianta você pensar assim Ah, porque a Lorena recebeu Ela tá trazendo vídeo aqui só pra mostrar Pra poder ganhar mais coisas Não, eu só mostro o que eu gosto mesmo Então eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi Foi o shampoo e o condicionador O shampoo e o condicionador Cada um vem em 300ml E veio também a máscara E o finalizador Tá? Então vieram esses quatro produtos São argã hidratante, tá vendo? E gente, quando eu recebi Que eu vi que era de argã Eu falei, gente Eles devem ter, sei lá Acho que já me conhecia Sabia dos meus pensamentos Acho que eles liam o pensamento Porque eu tava precisando muito de alguma coisa Que restaurasse meu cabelo Completamente Meu cabelo tava super ressecado Eu passava a mão assim, gente Sem brincadeira nenhuma Tipo, travada, sabe? De tão seco que ele tava E gente, olha aqui, ó Como que tá agora Eu passo a mão assim Quando eu acordo Eu só passo a mão no cabelo assim E ele já penteia Sabe? Ficou tipo, bem maleável o cabelo Ficou bem macio Agora eu vou ler pra vocês O que tá escrito na embalagem Porque assim A gente olha a embalagem E fala, nossa, tal, tal, tal E às vezes o produto não fala O que tá na embalagem, né? Então eu vou ler pra vocês, tá? Hidratação intensa e reequilíbrio Ok Complexo hidratante ativo Esse aqui é o condicionador Mas também tem o shampoo E tá escrito a mesma coisa Complexo hidratante ativo Aí tem aqui Fios macios Sedosos ao toque Com brilho E fáceis de pentear O que que eu vou falar De tudo isso que tá aqui? Vou falar pra vocês Que é verdade, gente Tudo que tá escrito aqui É... Eu senti que meu cabelo Melhorou 100% Sem brincadeira nenhuma 100% Sem exagero nenhum, gente Melhorou Demais meu cabelo Várias pessoas vieram E falavam pra mim Que meu cabelo tava bem hidratado Sabe? Tava bem macio E realmente, gente Quando eu seco ele Com o secador Ele já fica bem baixinho Sabe? Fica bem macio E eu recebi ele faz Mais ou menos um mês Acho que um mês Mais ou menos E eu tava lavando meu cabelo Duas vezes por semana Lavava de final de semana E no meio da semana Quando dava tempo Deu chegar da faculdade E lavar o cabelo Porque quase sempre eu ia dormir Meia noite Uma hora da manhã Então eu lavava duas vezes por semana E eu senti uma super diferença No meu cabelo Questão de preço, gente Eu dei uma pesquisada O preço não é aquele preço Ah, absurdo Tá? Dá pra você pagar Dá pra você comprar o kit Tranquilamente Faz um mês que eu tô usando Acho que tem metade ainda Porque eu passo bem pouquinho também Passo bem pouquinho não Passo tanto que é necessário, né? E meu cabelo tá grande, tá? Ele tá abaixo do seio E olha que eu corto, hein? Eu vou deixar pra vocês Foto de tudo Olha a máscara Vou deixar também Alguma loja Se eu encontrar alguma loja A gente não tem parceiro ainda Tô triste Tô triste Não tô feliz Vai chorar ainda? Eu vou chorar Eu chorei bastante já Eu queria, assim Que Deus tivesse piedade Poder indicar aqui Mas eu vou tentar achar Algum site que vende Se eu não me engano Da Botânico vende Mas eu vou deixar tudo pra vocês No blog Vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês, tá bom? Esse aqui é o lançamento Da Botânico Que eles tinham lançado Na Beauty Fair Que foi onde eu conheci Essa marca Porque eu não tinha ouvido Falar ainda Tem... Eles têm muitos produtos De cabelo, gente Olha isso aqui, ó Tem muitos produtos O meu é o de Argan Que eu adorei Adorei, adorei, adorei Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Vou deixar pra vocês Tudo que eu falei Lá no blog Foto Onde vocês podem comprar Valores E mais algumas coisinhas Se eu esquecer de falar aqui no vídeo E eu lembrar depois Fábio que eu tenho amnésia Então é isso, meus amores Me sigam em todas as redes sociais Se você está aqui pela primeira vez Pega esse seu dedinho aí Clica aqui no botão inscrever-se E assim, toda vez que eu postar um vídeo Você vai receber em primeira mão Não esqueça também De dar o like aí pra mim, tá? Pra ajudar aqui na divulgação do canal Pra gente conseguir parceiros logo Tá difícil, gente Tá difícil conseguir parceiros Meu Deus do céu Então é isso, meus amores Um beijo mate Fiquem com Deus E até a próxima Tchau